Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Melnick referentes ao terceiro trimestre de 2023 para entendermos aí se é um bom investimento ou não. Vamos começar aqui pela base anual, comparando o 3T23 contra o 3T22, depois faremos a base trimestral, comparando o 3T23 contra o 2T23, depois faremos aqui os nove meses, janeiro a setembro de 2023 contra o mesmo período de 2022, depois alguns outros números, indicadores e custos. Vamos começar aqui então. A margem bruta recuou 8,5 pontos percentuais, passando de 23,29% para 14,77%. Margem operacional recuou 5,57 pontos percentuais, margem EBITDA ajustado recuou 3,35 pontos percentuais e a margem líquida caiu 1,8 pontos percentuais de 7,46% para 5,65%. Receita líquida recuou 15,6%, passando de 306,411 para 258,650, um recuo de 47,761 mil. Lucro bruto recuou 46,5%, lucro operacional caiu 81,6%, EBITDA ajustado caiu 50,6% e o lucro líquido recuou 36%, passando de 22.855 para 14.624, uma queda de 8.231 mil. Então aqui pela base anual, os números todos apresentam variações negativas. Apesar de bons, as variações estão negativas, ok? Temos que nos concentrar nas variações. Vamos ver aqui a base trimestral agora então. A margem bruta recuou 6,3 pontos percentuais, de 21,07% para 14,77%. Margem operacional recuou 3,34 pontos percentuais, margem EBITDA ajustado lucro caiu 3,36 pontos percentuais e a margem líquida recuou 5,93 pontos percentuais, de 11,58% para 5,65%. Receita líquida avançou 7%, um ponto bem positivo aqui, de 241,671 para 258,650, um ganho de 16,978. Lucro bruto recuou 25%, lucro operacional caiu 66%, EBITDA ajustado recuou 37,3% e o lucro líquido passou de 27,994 para 14,624, um recuo de 13,370 ou 47,8% a menos. Então aqui pela base trimestral, apesar do ganho de receita, também tivemos muitas variações negativas. Vamos ver os nove meses para ver aí se tem alguma melhora significativa. A margem bruta recuou 6,35 pontos percentuais, margem operacional recuou 4,24 pontos percentuais, EBITDA ajustado caiu 2,6 pontos percentuais e a margem líquida recuou 2,07 pontos percentuais de 9,14% para 7,07%. A receita líquida caiu 2,3% de 818.000 para 799.289, um recuo de 19.000. Lucro bruto caiu 28,3%, lucro operacional recuou 51,9%, EBITDA ajustado caiu 28,9% e o lucro líquido recuou 24,4% passando de 74.769 para 56.517, um recuo de 18.252. Pelos nove meses também os números não estão bons, ok? Vamos ver aqui indicadores e custos para ver se a ação está com preço bom aí. A receita líquida últimos 12 meses ficou em 1 bi. Um detalhe aqui, ok? Os números eles não estão ruins, as variações estão negativas, ok? A gente viu uma excelente receita, a empresa está com lucro, parte operacional aqui também está positiva, porém a gente sempre tem que avaliar as variações, ok? Os números estão bons, porém as variações não estão. Últimos 12 meses aqui observado a receita de 1 bi, excelente. Lucro últimos 12 meses, lucro líquido 66.128, com uma margem boa aqui de 6,5%. Lucro por ação 3T23, 7 centavos, nove meses 2.023, 27 centavos e o lucro por ação últimos 12 meses, 32 centavos. Valor da ação 4 reais e 80 centavos e o PL aqui 14,97. Eu particularmente acho o PL aqui elevado, ok? Um PL aí acima de 15, 20, eu já considero um PL elevado. Um PL seria ideal para mim, para os meus padrões e para os padrões atuais do mercado, da economia, né? Um PL aí em torno de 10 para baixo, 5 melhor ainda, mas abaixo de 10 seria um PL mais interessante, ok? Alguém me perguntou aí no canal, sugeriu na verdade que eu dissesse se eu acho, se eu investiria ou não numa determinada empresa. Então, o que eu avalio na verdade, né? Primeiro eu tenho os meus segmentos favoritos, mas o que eu realmente avalio aí, eu não olho muito o preço da ação em si, né? Se você está pagando 1 real, se você está pagando 10 reais por ação ou 100 reais por ação, o que eu olho na verdade é o PL, né? Eu estou pagando o PL, então eu gosto de, para mim o PL é o preço universal, né? Seja você avaliando uma ação no Brasil, na Europa, Estados Unidos, o PL para mim é o mais importante, é mais importante do que o preço da ação, né? Ah, 4 reais e 80 centavos. A gente pode pensar, ah, mas não está caro, né? Ok, o valor não é um valor elevado, porém a gente tem que entender se a ação está cara ou não. E para entender se a ação está cara, se o que a gente está pagando aí tem realmente um valor aí maior do que, né? O que a gente está levando em relação ao faturamento, ao lucro da empresa, o PL é muito importante, ok? Eu fiz uma videoaula aí falando sobre a importância do PL, né? Está aqui no final do vídeo, aqui embaixo também na descrição, o link do vídeo. Então, eu não olho aí o preço da ação quando eu vou tomar uma decisão, ok? Eu olho o PL da ação, depois eu olho outros números indicadores, mas para mim o PL é o mais importante, né? É o valor universal aí, para mim, abaixo de 10 seria mais interessante, porque um PL elevado aí acaba comprometendo, né? O crescimento do valor das ações, ok? Então, o PVP aqui, 0,84 com o valor patrimonial por ação 5,68 quer dizer que a ação está com 15% de desconto, estamos pagando 4 reais e 80 centavos por uma ação que, de acordo com o valor patrimonial, vale 5,68, ou seja, o múltiplo é 0,84. Capital social realizado não teve alteração, 2T23 para o 3T23, número de ações aqui permaneceu o mesmo, valor de mercado 990 mil, dividendos excelente aqui, dividendos, ok? Últimos 12 meses, 11,7%, realmente muito bons aí os dividendos. Resultado financeiro líquido positivo aqui, 22 mil, a empresa não possui dívida, né? Alavancagem, a dívida líquida aqui está com posição de caixa, na verdade, dívida negativa, posição de caixa, que a empresa possui dinheiro no caixa, excelente. Então, isso possibilita a empresa aí ter um resultado financeiro líquido positivo, né? Muito bom, excelente mesmo, porém, é sempre importante observar, né? Se a empresa está com lucro, está com resultados positivos, por que que a ação aí não está crescendo e por que que ela está com desconto aqui no valor da ação, né? Bom, é importante observar se o resultado aí está vindo das atividades operacionais da empresa, ok? Aqui, ó, resultado financeiro líquido foi positivo, 22 mil, excelente, e o lucro aqui foi de 14 mil, ok? 624, então a gente vê aí que o resultado financeiro líquido beneficiou muito aqui o lucro líquido, ok? Se a empresa aí está no ramo de construção, então o mercado espera que o lucro venha da construção, ok? Apenas um ponto de observação situação aí, porém, resultados muito bons. Já o lucro líquido acumulado aqui está em 16.718, patrimônio líquido aqui retorno, retorno baixo 5,6%, retorno sobre patrimônio líquido, o retorno mais interessante seria aí acima de 15%, ok? Então a gente vê esses números aí, um PL ali relativamente elevado, já comentado, e esses números todos muito bons aqui, porém a gente vê alguns pontos aí que não são tão interessantes, né? Como o retorno aqui é muito baixo, né? Então o retorno baixo aí e o fato de não ter dívida e estar com alavancagem aqui, está no positivo aqui na alavancagem, a gente vê que o dinheiro aí, o lucro, ele precisa realmente vir das atividades da empresa, ok? Então isso explica por que a gente vê essa percepção do mercado aí e o fato de ela estar com desconto aqui, né? Porque o lucro realmente tem que vir aí das operações da empresa, ok? Resultados excelentes, números muito bons, porém esperamos que os números venham dos resultados da empresa, ok? Vamos ver aqui então a parte de custos, despesas, resultado financeiro, vamos lá. A receita líquida recuou 2,3% aí dos 9 meses 22 para os 9 meses 23, já observado, os custos eles aumentaram 5,8% de 622 mil para 659 mil e custos negativos, então teve uma variação negativa aqui no lucro bruto, 28,3% a menos de 195 mil para 140 mil. Então isso aqui é um ponto bastante negativo, ok? A performance operacional aí pode estar prejudicada em função disso. Despesas receitas operacionais reduziram 11,7%, ou seja, 14.917 a mais para os bolsos da empresa aí, tivemos ganho na equivalência patrimonial, então fechamos com um lucro operacional 51,9% menor de 68.369 para 32.852 ou menos 35.517. Então aqui, resultado financeiro líquido aqui, bem positivo, excelente aqui. Então a gente observa aqui, né? As atividades operacionais da empresa, lucro operacional de 68 mil nos 9 meses 22 com um resultado financeiro líquido excelente aqui de 58 mil nos 9 meses 22. Nada de errado com o resultado financeiro líquido, né? Porém, como eu comentei aí, a empresa ela está no ramo de construção, né? Já nos 9 meses 23, o lucro operacional ficou em 32 mil e o resultado financeiro líquido ficou em 62 mil. Então a gente observa aqui que o lucro, ok, teve lucro operacional? Sim, porém, a maior parte aí ela vem realmente das operações financeiras aqui, né? Obviamente, excelente, muito bom, porém o mercado espera o lucro aí das atividades operacionais da empresa da construção, ok? Já aqui então, o lucro antes dos impostos fechou 24,6% menor de 126 mil para 95 mil. Os impostos aqui, imposto de renda, contribuição social, após adicioná-los, nós fechamos com o lucro líquido consolidado 9 meses 22 de 110 mil para 74 mil nos 9 meses 23 aí, devido principalmente, obviamente, né? A questão aí operacional mais fraca. Aqui a gente observa que houve uma queda de 35 mil aqui na parte operacional e você observa isso se refletindo aqui no lucro líquido consolidado, ok? Menos 35 mil. Já aqui atribuído aos sócios controladores de 74 mil 769 para 56 mil 517 ou 24,4% a menos, ok? A empresa pagou excelentes dividendos, estamos vendo aqui realmente, né? A questão aí da não alavancagem pesando aí muito de forma positiva, obviamente, né? Não é uma crítica, é excelente isso, porém, a parte operacional aqui, ela precisa melhorar, ok? Vamos ver aqui então agora a evolução do valor das ações. Um ano atrás elas valiam R$2,97 com base na cotação atual R$4,73, que vale a um ganho de R$1,76 por ação ou 59,3% a mais, excelente. Vamos ver aqui no gráfico lá, um ano atrás, ó, 2 de janeiro de 2023, R$2,97. A empresa aqui passou até o mês de abril aí, andando de lado e a partir do mês 4, com a expectativa aí daquela da Selic, que realmente aconteceu, ela passou a disparar aqui, ok? E corrigiu aqui a partir do mês 8, temores na economia global e voltou a subir aqui, a partir do mês 10, pegou aí também o rali de novembro do Ibovespa e está aqui aí, né? Buscando aí se manter nas altas. Vamos ver aqui então um pouco dos resultados aí do 4T22 para 1T23. A receita cresceu 41,5%, excelente. O lucro também aumentou aqui, dobrou 109,3% e do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 19,2%, embora o lucro tenha aumentado, ok? E já observados aqui, 2T23 para o 3T23, aumento de receita 7% com queda no lucro, 47,8% a menos. Vamos lá no gráfico de novo para ver como é que estavam as ações lá na estreia na bolsa, né? Vamos lá para o comecinho aqui, ó. 2020, as ações valendo R$8,20 ali, na casa dos R$8,00, entre R$8 e R$9,00. Vamos ver como é que estavam os números ali para entendermos aí por que as ações tiveram esse movimento aí de queda, né? Se foi uma questão do mercado, da economia ou se foi da empresa aqui, ó. Do primeiro semestre de 2020 para o segundo semestre de 2020, houve queda de receita e houve queda no lucro também, ok? Já aqui no 1S21, a receita aumentou e o lucro também aqui, ele aumentou. Porém, né, aqui na transição do primeiro semestre de 2021 para o segundo semestre de 2021, apesar dos ótimos resultados, a Selic começou a aumentar, né? E as ações passaram a deslizar, não somente aqui da Melnick, mas o mercado em geral, aí, né? Parecia que a bolsa não tinha fundo, né? E só foram estabilizar lá em 2022. Realmente a gente vê esse movimento aqui também, porém, aí, deslizou muito em 2021. Vamos ver os números aqui em 2022. E do 2S21 para 1S22, nós tivemos aumento de receita, porém, aqui, o lucro reduziu, né? E do 1S22 para o 2S22, um leve ganho de receita, porém, tivemos queda no lucro. E agora estamos aqui, já fechamos 1S23 com aumento da receita e aumento de lucro também. Ainda falta um trimestre aí para fechar o 2S23, porém, já observamos os números. Então, a gente conclui que, com a estreia na bolsa lá, né, nos R$8,50, as ações estavam caras, né? Elas já estavam caras porque a receita ali, ó, estava em R$320 mil. Agora estamos com receita que fechamos, na verdade, né, o 1S23 com R$540 mil. E estamos com R$258 aqui, faltando ainda um trimestre. Então, a conclusão é que com esse lucro aqui, as ações estavam caras, né? Então, muitas vezes tem a estreia na bolsa e precisamos ficar atentos, né, em relação às estreias. Só porque tem o IPO ali, todo mundo vai em busca de novidade. Porém, é necessário prestar atenção e fazer o que nós estamos fazendo aqui. Temos que nos educar em relação aos números, né? Para não entrarmos aí em negociações somente com base em expectativas. Os números estão bons, já comentamos tudo aí, porém, aquele PL que eu acho que está um pouquinho elevado, né? Temos sempre que aprender a estimar o valor de uma ação, não somente olhar o preço que nós estamos pagando, ok? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação a Melnick. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ou inscrita. No mais, desejo muita boa sorte para você, sucesso, um ótimo 2024 e até a próxima. Tchau, tchau.